Olá, hoje, a pedido de uma inscrita que está começando a fazer trabalhos em máquina de tricô, ela quer saber como fazer uma luvinha para bebê recém-nascido, sem dedo, sem nada, bem simples. Então, como é um trabalho bem rápido, e para ela que está começando, e não só para ela, para outros também. Montei aqui na máquina 31 agulhas, selecionei um por um, as duas últimas agulhas eu deixo elas juntas. Então, eu tenho duas aqui, depois um sim, um não. Chega no final, duas novamente, dando 31 pontos apenas. Aqui eu estou trabalhando com um restinho de nada de lã, porque uma luvinha para bebê recém-nascido, não tendo o dedo, ela é rápida de fazer, e com qualquer restinho você consegue fazer. Como é uma lã média, eu vou fazer primeiro a barrinha em regulagem 6. Enrolei o fio nas agulhas, as seis primeiras carreiras eu ergo, porque elas estão sensíveis, e se eu não erguer as agulhas, o trabalho não vai, a máquina não consegue despachar. Se eu não quero erguer, coloco o pente. Fiz 16 carreiras. Transportador de um, vou fechar a barra, chamo as agulhas que ficaram lá embaixo em espera, chamo para elas trabalharem, e vou colocar essa laçada que ficou entre um ponto e outro, eu vou colocar na agulha vaga lá embaixo. Então, vejo qual é a agulha correspondente e coloco. Aqui no final, como são duas agulhas que estavam trabalhando, uma delas ganha a laçada. Então, vejo qual é a agulha vaga. Chamo todas as agulhas para cima, segurando com o dedo embaixo, aumento a regulagem, aqui eu vou para oito, faço duas carreiras. Nota que aqui, pela seleção das agulhas, formou um furinho. Nesse furinho aqui, vai ser passado uma fita, para apertar essa luvinha na parte de cima, e a criança não perder. Sigo reto, fazendo uma quantia de carreiras, pode ser trabalhado, pode ser trancinhas, só que, como ela pediu uma coisa simples, porque ela está iniciando, eu não vou fazer desenho algum. Mas, também daria para fazer furadinhos com o transportador. Um desenho furadinho. Então, você escolhe o trabalho, ou listado, fazer listinhas, caso você tenha menos linha do que daria para fazer a luvinha, ou você queira enfeitar, fazer listadinhos também. Eu vou fazer ela lisa, porque a minha linha é mesclada. Então, já tem uma graça em si. Fiz 40 carreiras. Pego uma agulha de tapeçaria. Quebro o fio, mas não o próximo. Quebro o fio, que deu uma quantia de fio, para eu conseguir costurar. Aqui eu tenho uns 30 centímetros, mais ou menos. Coloco na agulha, chamo os pontos todos para cima, puxando o trabalho, vem as agulhas. Cuidar para não cair nenhum ponto. e vou colocando dentro de cada ponto a agulha. Posso ir tirando, ou posso deixar, e tirar todos no final. Passo por entre os pontos. O fio vai arrematar essa luvinha em cima. Então, não precisa ser remalhado. Essa é uma forma bem fácil de fazer. Beleza. Cora. Depois que eu passei em todos os pontos, tiro da máquina. Ele está arrematado. É só puxar e agora costurar. Ela me pediu uma dica de costura. Não se usa máquina de costura para costurar lã. Principalmente em peças infantis, bebê. Porque o trabalho não fica exatamente perfeito. E as peças sendo pequenas prejudica ainda mais. Eu aconselho sempre costurar a mão. Costurar com agulha de tapeçaria ou agulha de pontas. Então, puxo. Aquele fio que nós demos de sobra, puxo em cima os pontos todos e vou descendo com essa costura. Apanhando duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro. Pelo lado direito. Eu estou no lado direito do trabalho. Duas carreiras num lado, duas carreiras no outro. Assim, a costura fica perfeita. Chego embaixo e costuro a barra também. Ana Luíza é o nome dessa inscrita. Ela tem muitas conhecidas que estão pedindo roupa de bebê e ela quer começar o trabalho já com esse segmento. Depois, ela vai aprendendo outras. Depois, ela vai praticando e entra na bebê, infantil, criança e adulto. Mas bebê recém-nascido, principalmente, é uma demanda muito grande de tricô. De peças de tricô. E por ser um trabalho pequeno, ela consegue ver o resultado do trabalho dela. Chegando na barra, nós tínhamos deixado duas agulhas de um lado, duas agulhas do outro. Agora, eu apanho também as carreiras dessa barra pra fechar a luvinha, fechando a barrinha também. Tchau. 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 E aqui, puxo pra dentro. arremato. E levo pra dentro da barra também. Levo pra longe antes de cortar. E assim, nós temos uma luvinha feita. A próxima faz da mesma forma. São 40 carreiras de comprimento, 31 pontos, que nós começamos selecionando um por um, que ela fica mais delicada. Sempre dou uma puxadinha assim, coloco a fita numa mãozinha, no lado de cá, que a costura fique pra dentro. A próxima luvinha sai com a costura pro lado esquerdo, essa saiu com a costura pro lado direito. Posso colocar a fita também dentro da barra, já que ela começou dupla. Então, posso colocar também dentro da barra uma fita amarelinha aqui, ou branca, ou mesmo, se não tem fita, dá pra fazer um cordonê ou um roletê. Eu já ensinei como fazer roletê. É muito fácil. E economiza. Olha o quanto foi de linha. Quase nada. E fica um trabalho bem bonitinho. Se tem mais linha da mesma cor, dá pra fazer o conjuntinho. Luvinha, sapatinho, toca, casaquinho, calcinha. E você tem uma peça muito fácil, muito bonitinha. Isso pra bebê recém-recém-nascido, né? Pode ser aumentado também os pontos pra crianças um pouquinho maior. Aumentadas as carreiras também. Nosso abraço pra hoje vai pra... Essa é a nossa luvinha pra hoje. Bom trabalho!